Fala, Guerri! Olha aí, o Guerrição! Porra, ganhamos! Eu não vou na entrevista agora, não! A gente ganhou! Salva, salva! Que coisa é essa? Guerri, a gente não vai entrevistar porque só entrevista é quando perde. É, tem que salvar a entrevista. Vai demorar, viu? Vai demorar. Tá vendo como é novidade? Tá vendo como é novidade? Eu não sabia. Repetir a piada. Você nunca mais vai dar entrevista, pô. É disso que eu tô falando. Ei! É preciso tá jogando bem pra tá na pegada, gritando, comemorando, ou é preciso tá na pegada, gritando, comemorando pra jogar bem? Eu buguei. Complicado, né? Que nem o ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro, né? Você lembra que ele perguntou? Eu não lembro. Não, é preciso tá jogando bem pra tá na pegada ou é preciso tá na pegada pra jogar bem? Tá na pegada, né? Eu acho que é na pegada. É, é. Trouxe isso, né? Muito feliz com a estreia? Muito feliz, muito feliz. Sabia que a gente ia dar um joguinho mais fácil, mas... Ué, os caras de eco estavam impossíveis. Todos, eu morri todos os ecos tomando single. Todos, todos. Até que eu quase levantei lá e eu dropava a capa pra eles pra perder mais fácil. Mas no finalzinho ali, vocês ganharam um eco pra compensar, né? Ah, o equinho ali, o Falenzão buscou uma info ali no final do round que foi muito importante. A gente destacou, confiou e... Primeiro já tomou um single, o Yuri já deu trade em mim e aí... história. Quem viu, é viu. Primeira de muitas agora. Primeira de muitas. Se Deus quiser, amanhã tem mais. E vamos sair com a vitória de novo, se Deus quiser. E agora, MD3 fica mais confortável pra jogar? Contra monte, já sabe, né? Não sei, o MD1zinha é contra monte. Ah, o MD1 é sempre mais difícil, né? Porque dá muita... Você perder uma economia ali, qualquer outro round já azeda que nem azedou. Então, o MD3 é difícil. Vai ser difícil ganhar da gente o MD3, pode ter certeza. Tamo junto. Ó... Vem, vem. Cadê? 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 Nada mais, nada menos. Aí, Falim. Que beleza, hein? Com a camisa da FURIA aí. Maravilha. E aí, quais são as primeiras sensações agora num jogo, Falim? Num jogo com a FURIA? Agora é... Estreou de VI. Cara, o jogo de campeonato deve ser muito diferente dos treinos, né? Porque ele traz essa carga emocional, traz essa... Tá valendo, né? Muda um pouco. Então, cada decisão, você já tem que pensar duas vezes. Tá valendo. E, além disso, os adversários também jogam muito mais lento, né, cara? Pô, o jogo dos caras só começava no 40 pra frente, né? Mapa de campe, né? E, putz, você vai jogar treino é totalmente outra parada, né? Então, o campeonato, ele traz essa dinâmica. Foi um jogo que... A gente perdeu os dois pistols e os caras estavam muito bons de pistols esse jogo, velho. De verdade. Nos ecos mesmo, assim. Pô, aquela hora que o cara abriu rampa, deu uma em você. Eu tava em cima da caixa. Ele deu uma em mim. Aí, você pode entregar uma taça, meu amigo. Se o cara faz aquilo... Eu não tomei uma dessa durante os 21 dias que eu tava lá na cura. Esse cara tava trocando muita bala, velho, de verdade. Ele tava elevando o nível de jogo dos caras ali, porque ele tava jogando super bem. Mas a gente teve paciência em alguns rounds ali que a gente trouxe de volta. Ganhamos também o nosso round de pistols, né? Que a gente fala que não pode perder, mas a gente também ganhou um nosso, que foi super bom. E foi muito legal, cara. O time todo jogou como a gente vem treinando. Tentou. Conversa ali entre mim e o Art, pra gente saber o que a gente vai fazer durante os rounds, né? O Art ajudou super também. Teve várias ideias. O Art, ele é um cara que comanda bastante, que ele pensa bastante no jogo. Então, ele divide comigo ali aquele bastião, né? É assim nos treinos e aqui no campo também. O Xelinho trouxe três no pistol, entreguei aquele pistol CT, viu? Xelão, faltou paciência pro novinho. Novinho, bom de dar estrona. Um X2, né? Eu morri muito rápido, né? Porque eu tive a sensação que o cara entrou quadrado. Na verdade, ele fez o barulho pro quadrado e voltou me pegar. Era só eu comprar mais um segundo ali, que o Yuri tava nas costas. Mas aquele... Eu tinha uma bala no último, pô. Ele deu uma bala. É, mas assim. Mas é que aí é bala, né? Não tem como julgar. Mas a decisão ali foi um pouco errada. Mas foi da hora pra caramba. Tive alguns momentos bons também. Não acho que eu acertei tudo que eu podia acertar, mas foi bom no geral. Assim, gostei bastante. É, que não pode errar tudo também, né? É, isso também não aconteceu. Graças a Deus. Pô, e agora, amanhã, primeira MD3. Outra estreia, mas agora já... Todo jogo é estreia. Todo jogo é estreia. E aí, Beto? Ó, a gente tá lá na transmissão. Michel, Apocão, Gal e o Taquinho também. Velho Vamp. Alguém tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Velho Vamp também? Tem alguma pergunta? Alguém? Eu queria só fazer essa daí. De quem que saiu, se foi de alguém, essa calda, essa batida no 13x11 do Arte. Essa batida B no Anciente, velho. Essa era uma calda que a gente já tinha tentado fazer num round anterior. Só que aí o Arte teve o respawn travado na base do Anciente ali. Às vezes você... Todo mundo fazendo a mesma trajetória. Às vezes eles blocam o cara, né? E esse respawn pro Arte era muito importante. A gente abortou essa calda no meio. E aí o 13x11 veio depois uns pauses ali e a gente precisava fazer alguma outra coisa. Veio a batida. Eu nem lembro o desenrolar da batida. Não sei se deu muito bom logo de cara. Na verdade os caras racharam rampa, né? Numa delas. Teve uma delas que eles racharam rampa na B. Foi o primeiro. Mas tinha dois por trás da smoke. Vocês smokaram e aí tirou a info ali, né? É, eu não lembro agora exatamente como foi. Eu sei que teve uma que a gente fez a batida ali pela onça, mas eles racharam a rampa. Então meio que perdemos o round por causa disso. A gente guardou. E a gente fez bons saves nesse jogo, né? Teve várias vezes ali que a gente precisou guardar. E isso ajudou bastante. E a outra batida acho que ajudou. Eu não lembro agora. Mas o jogo era muito lento, né cara? O jogo ia ser decidido dos 40 pra frente. Os caras estavam jogando super pra trás. Não acontecia nada no mapa. Loucura. A galera falou... Ah, perdeu o eco. Perdeu dois. Ó, o Taquinho também tem uma pergunta. Só... Você teve dois eco. Vocês perderam dois, mas ganharam um com a info que o Tchelo falou da info, né? É, teve... Cara, eles estavam realmente jogando bem de pistol. Aquele eco de eagle do cara... A gente ganhou aquele ainda, a se duvidar. Então esse nem foi o que a gente perdeu. Até os que a gente ganhou no round de pistola deles foi super difícil. Os caras estavam jogando muito bem de pistol mesmo. Podemos julgar depois. Talvez tenha comprado algumas brisas que não precisa. Mas teve algumas que realmente foi medo do cara. E o jogo é difícil, cara. Pistola entra. A gente ganhou um também que foi super legal, né? Eu avancei. Aí eu vi dois caras vindo do fundo. E era lá pros 45, né? Então ninguém tá vindo do fundo se não é pra ser A, né? Aí eu voltei correndo e meu time tava destacado na B. Aí eu falei, gente, fica B porque eu vi eles muito cedo. No momento que eles me viram, tem volta ainda, né? O que eles tão pensando na hora, né? Putz, ele viu a gente vindo lá. Eles vão destacar agora. Então ele já mudou a cal. E aí eu reavancei uns oito segundos depois pra confirmar. Não que fosse mudar alguma coisa. Se fosse ela, tava estourado, né? Mas aí eu confirmei que era B. Vi um cara meio avançado. Avisei que ia deixar ele passar. Mas aí o Alistair, safado, mano. Marcou a varanda e me pegou. Aí a minha jogada acabou aí. Faz só a informação. Mas aí a galera jogou super bem lá. Pegou várias kills. Ficou um 3x2 ali que eu tava gritando. Já já chegou um Costas, tio. Pelo amor de Deus. Eu sabia que tinha um cara meio time dele. Já já tem um Costas. Ficou um x1 ainda, né? Acho que foi dois x1 ainda. O Caes ganhou, não foi? Não, não sei agora. Acho que o Caes chegou bem ali. Depois o Yuri pegou vários também. Tá vendo no radar você chegando e o cara indo penetrando. Vai que você vai ver o cara entrando por trás. Mas eu não quis atirar nele porque eu não ia matar. P2000 de longe assim. Ia ser hard, né? E não valia a pena. Eu queria pegar outros caras no meio do rolê. Só que o Alistair me marcou. Mas de qualquer maneira foi bom. O Taquinho tem pergunta? A calma que você teve de não atirar. O Vext não teve. Lembra de um round Glock e dois caras de AW? Você e o Caes de AW? Ele atirou de Glock e você e o Caes viu. Voltou e vocês ganharam. Foi. Salvamos o 2x3 e o Caes, hein? Foi importantíssimo esse round. Agora o Taquinho tem uma pergunta. Vai lá, Taco. Taquinho, pode mandar. Então, ó. Primeiro, parabenizar, né? Não só os dois, mas a FURIA também pela vitória. Eu sei que estreia é difícil, não é fácil. Estreia é difícil. Então, parabenizar mais uma vez. Não esqueçam de se divertir. E aí, o segundo comentário é a sequência do Falling ali de TR, né? A gente tava até comentando aqui na transmissão as sequencinhas ali, que ele mandou alguns rounds pra A, um fakezinho também, pra finalizar na B também. E a terceira coisa é entender, né? Essa influência. Como é que tá sendo esse trabalho de calls na FURIA, né? Se é mais um trabalho que rolava ali, um Falling Codezera. Se é mais uma conversa que tá rolando aí nos pauses. Eu queria entender como é que tá funcionando as calls. Basicamente, em linhas do tempo, assim, né? Eu conversei bastante com o Art e com o Yuri online, né? Um pouco antes da gente realmente fechar o negócio, pra realmente sentir como eles pensavam e tal. Tinha um receio bem grande do Art de eu ser um cara que estrategiza muito, né? Tudo tem nome, tudo tem que fazer o tempo todo, né? E acho que ele perdeu esse receio quando ele percebeu que eu não jogo assim. Porque ele não gosta de jogar dessa maneira. E realmente, o acesso dessa maneira tem suas limitações, né? Você joga uma, duas partidas. No terceiro, o cara sabe tudo que você faz. E aí, você vai criar outro livro totalmente dos... Não é assim que você joga o CS, né? Então, o Art tirou esse estigma que ele achava que eu jogava dessa maneira. E aí, depois, quando a gente começou o nosso bootcamp, o Cacerato e o Shell demoraram um pouquinho pra chegar. Então, a gente fez um bootcamp ali, muito de conversa, né? A gente não tava treinando, então a gente usava várias e várias horas dos primeiros dias. Foram ali sete, oito horas por dia. Justamente vendo, ó, o que vocês faziam? O que você gostava? Deixa eu assistir um jogo seu. Ah, esse jogo aí nem conta. A gente tava fazendo outras coisas. Mas assisti esse jogo aqui. Ah, pô, eu gosto disso daqui. Então, a gente foi montando ali uma ideia do que a gente acha bom. Usando muita coisa do que eles já tinham. Muitas coisas que são ideias do arte. E, obviamente, que as coisas que são um pouco mais calmas, né? Que são um pouco mais lentas, mais trabalhadas. Tem mais na minha cara. Então, tem rounds assim também. E aí, na hora do jogo, na hora de puxar... Eu já venho falando isso pro Shell. Inclusive, eu falava isso na Imperial. O método CS hoje, pra você ser um AWP capitão, ele tá um pouco mais chato do que era antigamente. Porque tem muita mobilidade, né? Tem muita reconquista de mapa. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Então, se o capitão de AWP, que às vezes tá marcando um ângulo, tiver que micro coordenar um monte de coisa, fica muito difícil, né? E aí, o arte, ele vem com essa parte. Porque eu passo um pouco da responsa pra ele. Justamente de coordenar algumas coisas. Que já é o que ele gosta de fazer. Então, ele se sente bem à vontade, né? Então, eu diria que é uns 50 e 50 ali, quase, nesse momento. Dependendo do mapa também. Tem mapas que vão ser mais focados no jeito que eu jogo. Então, diria que o arte ali é o braço direito. A gente tá sempre junto. Tá aí. O arte pensou que o Fallen era aquele professor que cobrava tarefa de carro. Prezente, né? Ô, Liminha, ô, Liminha. Chegou na aula e foi ver... É de boa, calma. Não é assim. Fala, Gal. Falando do arte, né? A pergunta do brasileiro aqui que eu tô vendo é... O que que aconteceu com o teclado do arte? Porque o pessoal não imagina o que aconteceu. O pessoal não consegue imaginar o que que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa. Você tá... Fica aqui no meio aqui, ó. Chega aí. Fica aqui no meio. Você tava de prototype? Obrigado, Felizão. Eu não tava, velho. O que que aconteceu com o teu teclado? Tá todo mundo querendo saber. Mano, não sei, velho. Nós comprou o teclado ontem. Eu testei hoje no PC de boa. Joguei o montão suave. Aí eu botei lá e ele desligou. No meio do round. Aí eu falei, mano, é possível. Aí eu desliguei, liguei ele no meio do round e voltou. Eu falei, segue o jogo, nem pausa. Aí terminamos o round. Aí, mano, do nada, depois caiu de novo. Aí eu falei, mano, vou botar no cabo, né? Vai que bugou o wi-fi, porque ele é wireless, né? Aí eu falei, vou olhar no cabo agora. Liguei no cabo, ele funcionou meio round e desligou. Aí eu falei, ah, não. Tá com a nota fiscal? Tá com a nota fiscal? Tá com a nota fiscal? Aí a minha sorte que travou o teclado com o D apertado. Aí eu saí tipo de ladinho correndo, tá ligado lá pra porta. Tira um eco, né? Tava de pistola andando assim. Eu acho que foi o eco brasileiro, não foi? Foi, eles ganharam, eles ganharam. Aí eu fiquei desligando, ligando o teclado, tirando o fio, aí uma hora voltou. E o pau quebrando. E o pau quebrando. E a smoke, a motor, eu falo, enrolando a caverna, eu falo, é a B, é a. Aí eu, nossa, eu tô... Guys, só joga. Aí voltei, mano. Acho que foi esse áudio mesmo, que eu cheguei em São Brasile, fiquei marotado na direita. Aí voltou, deu uma ajudadinha só na assistência ali, os moleques mataram todo mundo. Guardou a nota? Guardou a nota? Às vezes você vai lá e troca. Eu vou jogar na parede antes de trocar, velho. Tá maluco. Aí você também... O botão salvou, porque o Boltz que emprestou o teclado pra terminar. Aí. Ontem tu tava jogando com um teclado que não tem nem nome ainda, tava testando um protótipo. É um protótipo aí, porque eu pensei, falei, não vou usar isso aqui no live que vai dar merda. Aí eu não usei. Mas olha tu também. Ontem você tava... Bt, olha o que acontece quando eu bato na mesa. Ele batia na mesa, Gal, escrevia cinco linhas no console. Aí eu falei, ah, você vai trocar então? Ele, não. Mas olha que strafe gostosinho. Eu falei, ué, meu amigo. É uma delícia. É uma delícia. Só que, infelizmente, né, mano? Se eu não quiser arriscar, eu fui no safe e foi pior ainda, velho. Eu acho que o protótipo ia ser melhor, velho. Melhor do protótipo. Era melhor protótipo. Era melhor protótipo. Já que ele tá aí em mim, a BT, como é que foi aí jogar com o Cielo, com o Fallen, já que o homem tá aí? Aí. Como é que foi jogar com o Cielo, com o Fallen? Já fala tudo, né? É, mano, acho que é um ciente um mapa que eu acho que eu não sou frutando, porque é meio fast-paced, né, o mapa em si. Então eu já tô mais acostumado. E, então, é ciente um mapa também que é mais tranquilo pra nós jogar. E acho que o Cielo só um pouco mais pegou umas posições que ele não jogava antes, né? Eu repeti as posições? Não, foi uma coisa. Foi uma coisa? Foi uma coisa. Eu acho que a gente tá mais zona de conforto, né? Então, tipo, é um mapa que é mais tranquilo. É até um mapa que é mais difícil pra jogar, né? De mover pezinho ali, peixe diferente. Mas, assim, a gente foi tranquilo, mano. O Cielinho ajuda pra caralho também. Sempre se botando pra ajudar na situação de... É meu vento, às vezes, né? É isso que eu fico feliz, mano. Tem uma situação que ele vai entrar na frente. Não precisa nem pular na frente pra ele, tá ligado? Então eu tava mais de boa, mano. É bom que tenha um fire também que... Eu não preciso ficar toda hora pensando no jogo. Posso focar mais na tela. E isso abre espaço também pra ele pensar no jogo. E eu organizar o round ali onde a gente tá fazendo, né? Tipo, eu rotacionar o jogador. Ver esse recurso. Ele pensar no round. E vice-versa. Então é um mapa que a gente tá bem confortável, mano. Tá aí, então. Todo o sincronismo aí. Então é isso, guys. Desejo pra vocês aí. Ainda bem que não vai ter esse Clássico amanhã, né? É. Graças... Graças a Deus, né? Ué, vocês me BR... Ué, você tava torcendo então pra Monte? Ou vocês... Vocês Imperial, desculpa. Você tava torcendo pra Monte, então? Você tava torcendo pra Monte, no Imperial, pra dar pra... Não, na Lauer eu tô falando. Porque o Imperial perdeu primeiro, pô. Ahhhh. Tá maluco? Então, ainda bem que não vai ter amanhã. Boa sorte pra vocês, MD3. Não, eu já fiquei em choque. Chega hoje ele aqui. Eu falei, ué. Ainda bem que a FURIA não perdeu pra ir pra Imperial, pra Lauer. É isso. Exatamente. Isso, entendi. Eu também te entendi da treco. Não, porque teve uma hora ali que ficou um 11 e 11 meio azedo, né? Nunca ficou lá. Que eu fiquei... Não, ficou 11 e 11? Ficou... Não ficou não, né? Tranquilo. Essa camisa por baixo aí é da... Não, mas na cabeça dele não, Gal. Na cabeça dele tava tudo sob controle. É. É. Sabe aquele... Aquele brother cê tá assim, cê tá no carro com ele, aí ele meio que quase cata uma guia. Aí cê fala, ei, meu irmão, atenção. Ele, calma, relaxa, padrinho. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Esse sou eu. Esse sou eu. Então, boa sorte amanhã pra vocês. Valeu, obrigado. Ó, se quiser deixar um recado aí, a hora é essa. É. Beijo, mozão. Tamo junto. Pô, agora tem que mandar também um beijo pro mozão, né? Aí o que eu faço aí? Não é cobrado em casa. Pô, senão vai ser cobrado, mano. Mas e a olhada na biloca? Quantas cabeças pegou? Um cento e dez. A tribo é isso aí, rapaziada. É, só agradecer aí pela torcida. Felizmente saímos com a vitória. Imagina se não saísse. Ia ser a bala, mas saiu um pouquinho do peso, né, Shell? Fala tu. Pô, tinha que ganhar, né? Tinha que ganhar. Dois mesinhos sem jogar também. Primeiro torneio. Mas, felizmente, deu bom, mano. Conseguimos treinar bastante coisa. E agora é torcer pra nós cobrar um monte, né? Tô errado? Com certeza. Tem que cobrar. É isso. É isso. Bom descanso. Obrigado. Obrigado, Jorge. Amanhã não, né? Oi? Amanhã é o primeiro jogo do dia. Amanhã é o primeiro jogo do dia. Primeiro jogo. Primeiro jogo, parece. Joga amanhã já hoje. Valeu, obrigado. Dois dias o campeonato. Valeu. Liminha, garotinho, que beleza, hein, velho. Hoje, como é que vai ser a programação aí? Foi? Vamos descansar também, né? Agora, não sei. Vocês que fazem. Se quiser ficar aqui, a gente entrevista também. Não dá nada. Segurou que a fúria vai longe, Gal. É. Segura que a fúria vai longe. A gente tem que descansar. Ué, e a Imperial? Por que vocês odeiam o Imperial 6-2, cara? Você acredita que a fúria vai longe, Gal? Manda descansar. É, né? Não, é. Não, é. O Imperial já... Que odeio o quê, cara? É porque... Ó, quando tava esse 11x11, o Vini tava na sala de imprensa, aí ele falou, pô, torcer pra não ter esse clássico amanhã. Né? Que tava 11x11, a Grey Round tava chegando. Por isso que eu falei, pô. Vocês iam me deixar já em choque. É que eu sou iludido, pô. Imperial, me dá uma vitória que eu penso que vocês vão ganhar o Major também. No primeiro round eu pensei que o Imperial ia ganhar o Major. A gente perdeu. Né? Aí. Eu tava lá 2x2 quando eu vi, pô, vai ter esse é o time. Perdeu. Que é mi, né? Sou iludido, mas é isso. Pra... Tem que fazer rir, né? Também. Tem que fazer rir. Não, pra gente rir tem que fazer rir. Ó, boa sorte amanhã. É. Valeu todo mundo aí. Velho Vamp, Taquinho, Michel, Apoca, Gal? O chat, galera do chat que tá assistindo aí. Obrigado mais uma vez. Vou até pegar o chat aqui. Vai descansar porque amanhã começa mais cedo. Só pra mandar um salve. Amanhã começa mais cedo e termina se pá mais tarde. E é 2MD3, né? São 3MD3 amanhã e vocês vão estar na primeira que é a da Fúria e na última que é da Imperial. Então é melhor vocês... É. Amanhã o dia será longo. 2MD3 aí. 3. Uma coisa boa. Quando tem jogo de Brasileira é maravilha demais. É isso. Valeu. Beijo pra todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. É nóis, valeu. Valeu, galera. Beijo. Valeu, Rizolas. Que beleza. Cara, perdão. Eu mal percebi que durante a entrevista a gente tava perdendo esse jogaço de Big Apecas, hein? Ah, é. Aí. E aí. E aí?